O presidente do TSE afirma que ninguém vai interferir nas eleições e diz que quem cuida do processo são as forças desarmadas. Quem tem os detalhes de Brasília é o Márcio Rocha. Durante um evento que realiza novos testes de segurança das urnas eletrônicas, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Edson Fachin, afirmou que ninguém, nem nada, vai interferir na justiça eleitoral. Em um discurso forte em resposta às críticas contra o sistema de votação, Fachin disse que as eleições de outubro serão limpas, seguras e com paz. Ao ser questionado sobre o papel das forças armadas no processo, Fachin defendeu que quem toma as decisões sobre o pleito eleitoral é o TSE. Quem trata de eleições são forças desarmadas e, portanto, as eleições dizem respeito à população civil que, de maneira livre e consciente, escolhe seus representantes. Logo, diálogo sim, como disse, colaboração sim, como eu disse, mas na justiça eleitoral, quem dá a palavra final é a justiça eleitoral. A justiça eleitoral está aberta a ouvir, mas jamais estará aberta a se dobrar a quem quer que seja tomar as redes do processo eleitoral. Fachin nada mais disse do que uma grande obviedade, assim como os civis não interferem no processo de escolha de generais, de almirantes, de brigadeiros. As forças armadas não podem e não devem interferir também e tem nenhuma participação, na verdade, a não ser a de observador, no processo eleitoral. Sempre foi assim e não há uma mísera denúncia, aliás, denúncia pode até haver, mas não há o mínimo indício de fraude em nenhuma eleição desde 1996 aqui no Brasil, quando as urnas eletrônicas passaram a ser utilizadas. No mais, eu estava lendo aí uma dessas bocas de aluguel do governo, Sheila, que dizia assim, Por que o TSE está recusando os técnicos militares, que são os melhores do Brasil, para participar das eleições? Bom, primeiro, não está. Inclusive o Fachin disse aí que qualquer ajuda, colaboração, diálogo é bem-vindo. O que ele sublinhou é que a decisão final, a palavra final, cabe aos civis, às forças armadas. E é verdade. E segundo, que especialistas, que especialistas em eleição são esses? Por que haveria essa expertise dentro das forças armadas, se elas jamais participaram de nenhum processo eleitoral, seja municipal, estadual, seja para presidente, seja para cargos legislativos? Se o processo para escolha do generalato é diferente, ninguém ali é eleito, Então por que haveriam grandes especialistas no processo eleitoral dentro dos quartéis? A resposta é que não há. Não há. E é mais um motivo, entre tantos outros, para que os militares se recolham e deixem aos civis o papel que têm feito e muito bem nos últimos 25 anos. E é mais um motivo, entre tantos outros, para que os militares se recolham e deixem aos civis.